Eu só digo uma coisa viu, quando junta tudo vira isso aqui Vai DJ Grant, e o JF, e o DT, chamarra A sexta-feira chegou, hoje vai ter redoadinha O baile tá em Santos, era o pé dentro da linha A sexta-feira chegou, e vai ter redoadinha O baile tá em Santos, era o pé dentro da linha Aí tem uma louca no DJ, tá misturando tudo Uma sozera da porra nos paredes, é um tapissudo Não tem letra, é só swing, tem um jeito envolvendo As novinhas flexionando, réplos indiferentes Acerta mais o meu parceiro JF A sexta-feira chegou, hoje vai ter redoadinha O baile tá em Santos, era o pé dentro da linha A sexta-feira chegou, e vai ter redoadinha O baile tá em Santos, era o pé dentro da linha Deu a louca no DJ, tá misturando tudo Uma sozera da porra nos paredes, é um tapissudo Não tem letra, é só swing, tem um jeito envolvendo As novinhas flexionando, réplos indiferentes Olha o TT, olha o TT Short Funk, bora Quitamix, bora meu bruxo estourador RN gravações, vai, vai Chama, vai Bora paredinho magnatão Paredinho estressada, bora missão do paledão Piseiro Cariri Olha o DT, olha o DT Short Funk Estoura aí, estoura aí, chama Ela essa peca demais, mas olha só o que ela faz Junto com as amigas, fica louca pra caralho De copão na mão, embolina para ela Desce, desce, tá aí, faz cara de safada Ela essa peca demais, mas olha só o que ela faz Junto com as amigas, fica louca pra caralho De copão na mão, embolina para ela Desce, desce, tá aí, faz cara de safada Ela vai, vai, vai até o chão, junto com as amigas segurando o copão Ela vai, vai, vai até o chão, junto com as amigas segurando o copão Ouve o batidão, que tá muito bom, vai de passarinho, com esse buzão Ouve o batidão, que tá muito bom, vai de passarinho, com esse buzão Ela é sapeca demais, mas olha só o que ela faz, junto com as amigas fica louca pra caralho De copão na mão, é bolina, ela desce nesse Itaí, faz cara de sapato Ela é sapeca demais, mas olha só o que ela faz, junto com as amigas fica louca pra caralho De copão na mão, é bolina ou para, ela desce nesse Itaí, faz cara de sapato Ela vai, vai, vai até o chão, junto com as amigas segurando o copão Ela vai, vai, vai até o chão, junto com as amigas segurando o copão Ouve o batidão, que tá muito bom, vai de passarinho, com esse buzão Ouve o batidão, que tá muito bom, vai de passarinho, com esse buzão R, D, C, M, C, D, vai só que é C, D, tamo junto, hein Bora, David, Bruno, estrada ou pressão? Apoca aí! Que som é esse, hein? Isso aqui é um DT, papai Ela tem 17 e já conhece o mundo todo Sabe que nós é de maltratar Mas ela implora e pede, fica trucada bem forte É agressividade, então vai domar Ela tem 17 e já conhece o mundo todo Sabe que nós é de maltratar Mas ela implora e pede, fica trucada bem forte É agressividade, então vai domar Ela quer agressividade, então vai domar Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Puxão de cabelo e tapar na bunda Puxão de cabelo e tapar na bunda Catuca, catuca da profunda, só soco na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Puxão de cabelo e tapar na bunda Olha o DT, olha o DT Ela tem 17 e já conhece o bonde todo Sabe que nós é de maltratar Mas ela implora e pede Fica educada bem forte É agressividade e então vai tomar Ela tem 17 e já conhece o bonde todo Sabe que nós é de maltratar Mas ela implora e pede Fica educada bem forte É agressividade e então vai tomar Agressividade e então vai tomar Ela quer agressividade e então vai tomar Caducada profunda, só jogo na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Caducada profunda, só jogo na nuca Puxão de cabelo e tapar na bunda Caducada profunda, só jogo na nuca Puxão de cabelo e tapar na onda Na boca do cada profunda Na soco da cuca Puxão de cabelo e tapar na onda 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 Bora meu parceiro Fabrício 50 e 80 tá comigo Baredão GV Bora Pedro do Grave Bora meu parceiro Anderson Piseiro Acertamos mais uma papai Olha o TT Olha o TT Shopping Mas que menina bonitinha Ela veio lá de Morumbi Saiu da sua cidade pra morar perto de mim Me mandou uma mensagem dizendo que tava vim Ela sabe que o TT de maceta devagarinho Mas que menina bonitinha Ela veio lá de Morumbi Saiu da sua cidade pra morar perto de mim Me mandou uma mensagem falando que tava vim Ela sabe que o TT de maceta vem gostosinho Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Ela vem de Alvazilhe Vendo Morumbi Já toquei sua pepeca e agora rebola pra mim Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Eu já toquei, toquei, e sua pepeca e agora rebola pra mim Mas que menina bonitinha Mas que menina bonitinha Ela veio lá de Morumbi Saiu da sua cidade pra morar perto de mim Me mandou uma mensagem falando que tava vim Ela sabe que o TT de maceta vem gostosinho Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Ela vem de Alvazilhe Vendo Morumbi Já toquei, e sua pepeca e agora rebola pra mim Eu já toquei, toquei, e sua pepeca Eu já toquei, e sua pepeca Ela vem de Alvazilhe Vendo Morumbi Já toquei, e sua pepeca e agora rebola pra mim Mas que menina bonitinha Vai, Joppa, é, vem A parede estressada, alô, Anderson Pare de me respeitar, menino Vai, o Alisson do Baredão Estourou, papai Virei o chefe da tribo E a gente já tá pousada e no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Já quer dar a xereca Quer fazer fumaça Já quer dar a xereca Quer fazer fumaça Olha o TT Olha o TT Jotfunk Pra Jotfunk Pra Certamais, ô papai Quando a fumaça subir Com o cungu tu agachando o cachimbo da paz E deixando alucinado Já que essa luna pra tempo Hoje tu fica brisada É o chefe que tá mandando Mostra que tu é safada O chefe que tá mandando Mostra que tu é safada Virei o chefe da tribo E a gente já tá pousada e no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Já quer dar a xereca Quer fazer fumaça Já quer dar a xereca Ela puxou, ficou brisada No cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisado Poco aí, pooco aí Põe o dedinho, para o meu Bruno estourador Vai me também, vai ter mini Bruno estrada, pressão Quando a fumaça subir, com um cumbu agachando o cachimbo da paz Me deixando alucinado, joga essa luna pra tribo Hoje tu fica brisado, é o chefe que tá mandando Mostra que tu é safada, o chefe que tá mandando Mostra que tu é safada Virei o chefe da tribo, e assim já tá voltado no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisado Já quer dar a xereca, quer fazer fumar Já quer dar a xereca, quer fazer fumar Já quer dar a xereca, quer fazer fumar Quer fazer fumar no cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisado No cachimbo da paz, ela puxou, ficou brisado Já lá vai Olha o DT, olha o DT Faz o de um CD, estamos juntos, hein Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Por que será? O Nando já parou pra lançar Que é a soma, que é o quanto tu mexe sem parar Vem pra balanço e você não consegue mais parar Vem pra balanço e você não consegue controlar O Nando já parou pra lançar Que é a soma, que é o quanto tu mexe sem parar Vem pra balanço e você não consegue mais parar Vem pra balanço e você não consegue controlar Vem pra balanço e você não consegue controlar Vem pra balanço e você não consegue controlar Pare não estrela, pare nisso a fodezinha Tu sempre adorou um bancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um bancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Por quê, por quê? O Nando já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar No trabalanço e você não consegue mais parar No trabalanço e você não consegue tornar O Nando já parou pra pensar Que é automático quando tu mexe sem parar No trabalanço e você não consegue mais parar No trabalanço e você não consegue tornar Bora meu parceiro Alô do Golf Viganista O Golf serve gel tá comigo O Equipe J2G Sun Fizeiro Cariri No trabalanço e você não consegue mais parar No trabalanço e você não consegue mais parar No trabalanço e você não consegue mais parar No trabalanço e você não consegue mais parar